Olá, eu sou a professora Ellen Santos do canal Meu Universo Biológico e estou aqui hoje para falar de algo muito pessoal, a doença falciforme. Você conhece a doença falciforme ou conhece ou ama alguém que tem essa enfermidade? Você já ouviu falar dessa doença lá nos livros de biologia ou já fez alguma questão relacionada a ela? Hoje nós trazemos a doença falciforme em ênfase aqui porque essa semana, dia 19, sexta-feira, é o dia mundial da conscientização da doença falciforme. A doença falciforme também é conhecida como anemia falciforme, mas não se trata apenas de uma anemia, é um pouco mais complexa que isso. Eu apresento doença falciforme e fui diagnosticada com 9 meses de idade no Hospital da Baleia e no Estado de Minas Gerais. Estou aqui hoje para falar com vocês dos cuidados diários que eu tenho para garantir a minha qualidade de vida. Eu tomo todos os dias a hidroxiureia. Esse medicamento foi uma realização. Na verdade, foi o meu milagre em cápsula. Depois que eu comecei e iniciei o tratamento com hidroxiureia, aos 24 anos, eu nunca mais precisei internar. Aquelas internações prolongadas ou crises de dores que duravam dias, pararam. Hoje, eu tenho 32 anos. E realmente, a hidreia me deu um salto de qualidade de vida. Se você conhece alguém que tem doença falciforme e não sabe se essa pessoa tomou mal hidroxiureia, entre em contato com ela, mande esse vídeo. Nem todo mundo vai poder tomar a hidreia, mas você precisa passar por uma avaliação de um hematologista para saber se pode ou não. Caso você possa, a sua qualidade de vida irá aumentar se você tiver adesão ao tratamento. Uma dica que eu daria para qualquer pessoa com doença falciforme é manter o contato com o seu hematologista. Manter o contato também com um médico de assistência. Aquele médico que você sempre pode contar, que você fala, que ele te acompanha, que ele sabe, entende um pouquinho mais do seu organismo. Também é muito importante que você se observe, que você saiba quando você está com sede, quando você está cansado. Nós precisamos de uma dose alta de hidratação. É recomendado mais de 2 litros de água por dia, além de outros líquidos, como, por exemplo, café com leite, sucos e etc. Eu tomo muita água e desde pequena escuto em todos os lugares que eu preciso me hidratar. Além disso, precisamos de repouso. Você precisa sempre ter contato com o seu corpo e saber quando você já atingiu o seu limite. Na verdade, o ideal é parar antes de atingir esse limite. Nós também precisamos, eventualmente, de transfusões sanguíneas. Por isso, aproveitando que estamos no mês de junho, que também é o mês do doador de sangue, eu peço a você que é saudável e que está assistindo esse vídeo para ver se você pode doar sangue. E se você puder, faça isso. Nos ajude a manter a nossa qualidade de vida e a manter a nossa vida. Realmente, doar sangue é um ato que salva vidas. Além disso, as pessoas com anemia falciforme precisam se proteger muito do frio. Porque no frio, os nossos vasos sanguíneos contraem. Fica mais difícil o sangue passar dentro deles. E se o sangue tiver dificuldade de passar por eles e formar certos coágulos com as nossas hemácias em forma de foice, aí a gente tem as crises de dor. Então, se proteja do frio. Mas como? Protegendo as orelhas, a cabeça, o pescoço, a mão, o pé. Falando em pé, uma outra dica que eu tenho para vocês é o cuidado com o tornozelo. Gente, é muito importante que a gente não use sapatos apertados, meias que estejam nos apertando, ou que não tenhamos machucados na região do tornozelo. Sempre cuide dos pés e tornozelos, mantendo uma hidratação, qualquer hidratante serve, e também vigiando essa região para que ela não sofra nenhum corte ou ferimento. Realmente, não foi fácil chegar até aqui com essa doença. Mas foi possível. Eu aprendi a me cuidar, eu me apaixonei pela biologia, eu fiz até mestrado e doutorado em biologia celular. Aquela biologia que cuida das células. Na verdade, nós temos um problema na célula, né? A célula vermelha, o glóbulo vermelho do sangue, a hemácia. Mas vamos lá. Lá no meu universo biológico, com certeza você achará mais dicas para aumentar a qualidade de vida de quem apresenta doença falciforme. Um ponto importante para você, pessoa saudável, que está aí do outro lado assistindo esse vídeo. 4% da população brasileira tem o traço da doença falciforme. Caso, o que aconteceu comigo, por exemplo, um pai e uma mãe desejam ter filhos e os dois têm um traço, a criança tem 25% de chance de nascer com a doença falciforme. Por isso, se você tem o traço, procure um médico. Faça um aconselhamento genético antes de ter filhos para evitar que essa doença hereditária, tão difícil, ela acometa as suas crianças. Nós precisamos de planejamento familiar e de cuidados para as pessoas que nascem com a doença falciforme. Eu estou aqui para ajudar você. Lá no meu canal, no YouTube, no meu universo biológico, eu tenho dicas para aumentar a qualidade de vida de quem apresenta doença falciforme. Vamos lá! Música 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 Música